Quer surfar melhor? Vamos começar pela parafina. Sentou no carro, apoiou a prancha em cima das coxas, pegou a parafina, começa a passar na frente do deck, vai indo para o meio, intensifica um pouco mais onde é a posição do teu pé, que está um pouco amassado, vai um pouquinho mais à frente e meio da prancha, tá bom, durante 20 segundos, no máximo 30 segundos, tá excelente. Quer tirar a parafina? Pega um raspador maior, vai raspando, ela vai saindo com facilidade, tá? Quando é para tirar a parafina? Quando sente que ela está leitosa, quando sente que ela está escura. Eu como surfo uma vez por semana, eu troco a minha parafina cada um mês e meio, dois, mas não deixe passar de três meses, porque ela fica dura e assa. Outra coisa importante, a parafina de água fria para água gelada, parafina de água quente para água quente, mas não tem problema se misturar, dica dada.